Transcrição e Legendas Pedro Negri Cerquei aqui. E agora eu tenho que fazer toda aquela organização. Eu tinha um acordo com o Egito. Eu não tenho mais. Cleopatra está boladona comigo. E a tabulada. Precisava de um novo membro da minha família para... Comandar esse meu novo exército. E vão demorar muito a crescer. Vamos lá. 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 Existe. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem eu vou recolher. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero patrôs horas. Ninguém precisa de bons avanços. Ih, rapaz. Cinco para poder resolver isso aqui. Tá bom. Vamos ver como vai ficar. E vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver agora o que eu vou fazer aqui com esses caras. Porque... Recrutar um cidadão desse... ... 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 Vamos atirando. ... 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 Tirem de velocidade! Tirem de velocidade marcada! Fire! Por favor, Marys! Sons de barras! Fire ao inimigo! Vamos lá! O cavalo é pra cá? 3 rounds to a man Advance at speed Melee infantry ready By your command Take aim Romans ready for duty Come at you Fire No way Is going to kill you Fire No way O que é? Elas No way Is going to kill you And go to the place Tá bom. Acabou. Acabou. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. E agora vai ficar bonito. Porque eu estou derrubando essa região aqui. O inimigo foi destruído. E vamos levar. O inimigo foi destruído. 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 O que é isso? O cavaleiro chegou Consegui derrubar eles aqui, olha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Passar a guarda da cidade como se não houvesse nada E vamos lá Cavalaria vem pra cá Vamos lá Maravilha hein Vamos lá 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 Desculpe Para sua ordem, cara! Bom resultado, boa vitória Rapaz Comandante Comandante Eu tenho certeza de que você tem tantos gostos de mim mas por favor, não se preocupe, fala de carne, não de carne Os traços eu preciso muito de força. Os guardas vão frotar que eu tenha aceitado tantos retornos pobres, mas eu faço isso sabendo que é necessário. Quem é esse Adrianos? Quem é esse Adrianos? Quem é esse Adrianos? Estão prontos para a batalha! Comandante! Mas, depois de toda essa organização militar, meu amigo... Vou precisar de força para conquistar o resto da África. Vamos lá. Vamos lá. E aí Um... E vamos ver agora, Antônios... Se eu conseguir derrubar toda a África de Lépido, acredito que eu vou me dar muito bem nessa campanha. Vamos ver a passagem agora, chega nessa região mais ao Sul. E eu vou ter um panorama do que eu vou conseguir ou não. Vai ele casar novamente. Só não tem uma filha nessa, cara. Não tem uma filha nessa, cara. É, pelo visto... O nosso grupo político está muito forte, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. O Lépido eu consigo ocupar quase toda a África. Mas é na Espanha que está a força do Lépido. O Lépido que fala sem sabedoria não é bem-vindo. O Lépido... O Lépido... Cara, esse mapa está uma bagunça. Praticamente está todo mundo contra todo mundo. Os romanos estão se matando. Entendeu? Nem eu sei porque eu ainda estou... Nem eu sei porque eu ainda estou... Cara, o que que os incêndios estão fazendo aqui? Caramba, o que que o Otávio está fazendo, hein? Que não resolveu isso? Que droga... Pronto! Minha Esquadra vai lá e vence mais uma. Pronto! Se for a ordem! Comandante, espalhe isso no garrison! Pega a porta! Pronto! Próximo turno é mais uma vitória nossa Movimentar a capital A capital veio para Roma Então galera, eu vou parar o vídeo aqui Um forte abraço para todo mundo Fui Música Música Música